Fala meu colega, tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou gravar meu pré-material escolar 2020, então se você quer ver esse vídeo vem comigo Então, gente, eu vou começar me mostrando o fichário esse daqui, a primeira vez que eu vou ver é o fichário e é isso eu encapei ele, que eu dei na minha prima e eu botei esse chaveiro que eu dei também eu tenho muita coisa de errado, gente eu não posso essa mochão de estabilo, que eu tenho algumas estabilas eu vou ganhar mais do meu pai no final do ano, no Natal e quando eu eu vou gravar um vídeo de Natal ou algo do tipo, eu vou mostrar pra vocês como vai ser eu ganhei o kit pastel da minha tia, só que eu já tinha, no início do ano, comprado essas aqui, ó que é a mesma cor vem do um verde água e é muito bonitinho e eu vou usar o do ano passado porque esse ano, né, no caso porque eu quase não usei entendeu? mas então é que as coisas e quando acabar eu pego esse aqui não não vou levar tudo pra escola, tá? porque eu não quero ser roubado furtado, né, novamente os meus clientes aqui também tem desta biológica de mostrar então é também da linha da Stabilo eu tenho esses marca-textos aqui esse aqui é de 2018 mas já tá aqui vivo tá bem sujinho mas tá aqui esse aqui é desse ano e esses dois aqui minha tia me deu recentemente tem que ter mais duas uma, duas semanas também da Stabilo eu ganhei esse lápis aqui olha, é muito lindo sério eu gostei bastante a qualidade é bem boa vou te fazer da Pilot eu tenho de caneta mesmo eu tenho só essas duas aqui essas duas da Pilot ó que é a Pilot Pop Law todo mundo fala comprei pra testar e sei lá não gostei 100% mas é boa não sei se vai focar pela câmera frontal porque eu não consegui levar com a câmera pra fazer eu tenho bastante marca-texto eu tenho aquele kit sabe que vem que são cores pastéis e eu nem tô usando mais o da Stabilo eu gostei bem melhor do que o da Stabilo na minha opinião é mais barato e é mais compacto é mais fácil de levar sabe muito eu achei melhor a qualidade um pouquinho sabe sério eu gostei bastante e não sou cores tão apagadas sabe são cores bem vivas assim mesmo sendo pastéis tem esse aqui que não é pastel mas é muito bom também mas tá falhando já não sei porquê porque eu quase não usei e é isso tenho esse aqui da Pilot é da Cis eu tenho tá mas aí tem esse negocinho aqui da Cis eu tenho um marca-texto rosa neon normal esse negocinho aqui que comprei ano passado tá faltando o laranja eu sei mas é porque eu prestei bem pra minha mãe né porque eu não uso tanto esses aqui porque eu não gostei tanto tá não compraria de novo que é aquele Cis Sugar falha um pouco e não é tão não é tão pastel isso daqui gente é um lápis menor normal ganhando a minha prima aquele que aponta sabe e aí ele acabou ficando pequenininho não gosto desse lápis que tem que apontar sabe na primeira vez que você vai usar por causa disso mas ele é muito fofinho e ele é de veludo muito lindo eu tenho uma única coisa que é esse lápis que não quer focar bebidas ou bebidas não quer focar e vai ser ele mesmo tá bebidas não quer focar porque esse lápis aqui ele é branco um negocinho ai bebidas não quer focar não vai focar focar só isso né bebidas da Bic eu só tenho isto já tenho isso e tem esse negocinho aqui que a gente comprou no Mercadão eu comprei esse aqui lá no Mercadão são canetas metálicas tem um pouquinho de cheirinho não é tanto cheirinho mas tem um perfumzinho e até que pouco mas não sente tanto mas eu gostei foi bem baratinho foi acho que no máximo 7 reais não lembro se fosse 6 foi 7 reais isso aqui é um kit de canetinha essa daqui eu tenho que jogar fora porque o meu irmão meu querido brother tem dois anos ele afundou a canetinha ninguém viu e gente elas são bem parecidas assim é que nem a ponte 68 tá estabil e essa aqui não parecida mesmo essa daqui é neon fiquei muito legal acho que vai ficar super legal quando eu vou fazer um dia assim pra cortar o negócio neon eu gostei bastante desse negocinho fica bem com o corto lápis assim mesmo gostei bastante a alfabetização gente eu tenho isso aqui marca texto neon amarelo normal e essas canetas aqui normais isso aqui pra vocês é o fichário que são 500 folhas pra botar no fichário de brush pen eu tenho mapete que são muito boas só o preto que é um pouquinho claro aqui é aquele kit de 10 cores da faz o cachorro mas eu tenho nem no chão que eu não vou pegar não sou obrigada que a roxa tá ali no chão mas não gostei tanto mas não compraria de novo também assim como esse negocinho da Cisa não compraria de novo tanto também não compraria de novo essas canetas eu não recomendo tá recomendo mais da coisa pra dar mais pedido que essa vou mostrar agora alguns post-its que eu tenho ele fica puxando os bagulhos esses negocinhos assim sabe o botão ele rasgou ficou em várias partes sério gente tem esse rosa pastel verde pastel esse aqui são da post-its tá vou mostrar aqui não tem mais na central porque eu comprei ano passado mas 18 então não vai ter mais ó esse aqui azul tem bem pouquinho esse aqui que é o que eu tinha feito essa merda aqui ó uma cor bem diferente quadrados que eu ganhei então essas cores aqui eu acho ó cores não aparecendo e do ano passado tem esse aqui também do desse ano quer dizer desse ano também tem essas washtapes que eu também comprei no mercado deixa o like nesse vídeo se inscreve aqui embaixo no canal ativa o sininho das notificações e vai ter só um recadinho aqui nesse vídeo bem assim pá vai ter vídeo todo dia em janeiro então esse vídeo vai ser vai ser assim e não não vai parar em nenhum dia vai ser todo dia mesmo então é isso um beijão tchau tchau e fui